O motorista é atacada enquanto tentava estacionar o carro numa rua do Ipiranga. Olha aí, chegaram com as motos. São duas motos, quatro criminosos. De tão nervosa, a mulher perdeu o controle da direção do carro. Ela ficou muito nervosa. Ela estava ali no veículo, o criminoso abordando a mulher. O carro, ela bateu no carro, perdeu o controle do carro. O carro foi acelerando e o criminoso foi dizendo, Sai, sai! E ela nervosa, não conseguia sair, acabou batendo. Durante esse roubo, os ladrões avistaram um outro alvo e aproveitaram a ocasião. Eles são oportunistas, eles são imediatistas, são covardes. O Bruno Piscinato tem mais informações. Que outro alvo é esse, Bruno? Boa tarde. Fala, William. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha, um flagrante impressionante e um alerta também. Vamos primeiro às imagens das câmeras de segurança de um crime que aconteceu à luz do dia. 6h50 da manhã, nessa rua onde nós estamos aqui, Rua General Lecor. Aqui é Vila Carioca, próximo ao bairro do Ipiranga, região do Ipiranga. E a 6h50 da manhã, eu repito, o pessoal chegando pra trabalhar, a rua muito movimentada, quando aparece o crime da oportunidade. Quatro homens, eles chegam nessa rua e percebem que uma mulher estava estacionando. Ela estava com o marido estacionando o carro ali naquela calçada. Eles vão, os garupas, né, descem da moto rapidamente, já partem pra cima dessa mulher que estava abrindo a porta e ali eles são violentos, rendem a mulher. E olha só, ela perdeu depois, ela ficou tão nervosa que ela perdeu o controle do carro e acabou batendo nesse veículo que está parado aqui, ó. Acertou o para-choque depois que eles tiraram todos os pertences dela, levaram ali aliança, celular, carteira, foram violentos. Eles pegaram tudo isso. Quando eles estavam saindo, olha só, William, eles observaram que do outro lado da rua, nessa calçada, tinha um funcionário de uma dessas empresas chegando de moto. Ele estava chegando com a moto dele e aí os criminosos não titubearam. Foram pra cima dele e como eles estavam em quatro, em duas motos, eles aproveitaram e roubaram a motocicleta desse trabalhador que estava chegando aqui e saíram, foram embora com as três motos. Lembrando, né, 6h50 da manhã, muita gente na rua. Foi um corre-corre danado. Eu conversei com pessoas aqui no bairro, eles disseram que esse tipo de crime acontece sempre por aqui. Já virou uma rotina, principalmente porque no final aqui da rua, dessa general Le Cor, que eu disse, olha só, é a Avenida do Estado por ali. Então, os criminosos utilizam a Avenida do Estado, inclusive, muitas vezes, pra fugir com velocidade, né, com rapidez, pra conseguir sair daqui do bairro. Agora, o que chamou a atenção é das pessoas que trabalham, vivem aqui, né, falaram que isso acontece diariamente. Não foi um roubo que aconteceu esporadicamente, não. Todos os dias eles convivem com isso, com esse medo, inclusive, de chegar pra trabalhar, ou então sair daqui. A gente conversou com um senhor que tem um bar, né, uma lanchonete, há mais de 20 anos aqui nessa rua e ele falou. Ele falou do medo que é durante todos esses dias e falou da situação que aconteceu ontem. Inclusive, disse que na saída, né, quando os criminosos estavam saindo, depois de efetuar os dois crimes, né, de roubar a mulher e roubar a motocicleta, eles ainda atiraram pro alto. A gente vai ouvir, então, o dono dessa lanchonete, o seu Francisco. Tentou dois disparos, mas só saiu um. Aí passaram pra poder fugir. E nós ficamos aqui, todo mundo escondido aqui, atrás das árvores, porque ele tinha outra coisa a fazer, né. O senhor trabalha há bastante tempo aqui? Faz, já faz, vai fazer 18 anos agora. E acontece bastante crime? Sempre acontece esse tipo de coisa aqui. Tá sempre acontecendo nessa esquina, na outra esquina, aqui embaixo. Tá sempre cheio de gente aí, os correndo, pessoas. Aí ficou todo mundo com medo daquela coisa pessoal, com medo daquelas árvores de tiro, saía, né, aquela coisa toda. Olha, impressionante, no momento que os criminosos estão aqui assaltando... Tem um senhor que passa entre o ladrão e a vítima, quer ver? Sai da minha frente, vai, sai da minha frente, porque eu preciso ir. Ele vai... Ele tá andando na calçada. Eu acho que é agora. Olha lá, não. Passou um... Passou um... E aí, tudo bem. Esse rapaz aqui é a vítima. É a vítima. Agora vai chegar o ladrão. Chega o senhor, ó, o senhor. Ah, sai da minha frente. Rapaz... Passou no meio, entre o ladrão e a vítima. Saiu nele, não sei se você percebeu. Que coisa impressionante. É. Você viu aqui a imagem impressionante? Ele passa no... Ah, sai da minha frente, rapaz. Ah, não vai atrapalhar o meu caminho, não. Olha lá. E ele puxando aqui a aliança. Não consegue. É, porque a aliança, às vezes, fica... O dedo inchado não sai, de jeito nenhum. Olha lá, entenda e não sai. E levou a moto do rapaz, né? Olha, covardes, né? Covardes. Olha lá, não sai. Não sai. Tira o capacete. É, olha isso. Você vai se sentindo cada vez mais impotente, né? Você vai se sentindo cada vez mais... Olha isso. ...refém desses criminosos. E que tem assaltado cada vez mais ali naquela região. Demora pra caramba pra ir embora ainda. Uma rua movimentada, ó. Ele tirou a aliança lá e foi devolver pro cara. Porque ele falou, vou atirar em você, vou atirar em você. Ele falou, não consigo tirar, não consigo tirar. Até isso. Impressionante esse senhor aqui, que não quis nem saber. Passou direto. E também o assalto dos criminosos, que perderam a primeira oportunidade, mas não pensaram duas vezes em fazer mais uma vítima aqui. É assalto em dose dupla, né? Olha lá. Olha o absurdo, né? Ele passa no meio dos dois, ó. Impressionante, hein? Obrigado.